Música Call of Duty Modern Warfare foi recentemente lançado e não dá pra negar, o jogo nem tinha sido lançado e antes disso já estava tendo um monte de polêmicas em relação a sua temática, em relação as coisas que ele queria mostrar em relação as coisas que ele iria fazer, tanto a questão de guerra e crimes que a gente acaba vendo os horrores que acabam acontecendo nesses combates, mas agora também por outros motivos após o lançamento porque uma vez com o jogo em mãos a galera está finalmente vendo o motivo dessas polêmicas, o motivo do choro dos jornalistas e cara, interessantemente dessa vez o motivo do debate, o motivo da polêmica e da revolta de um povo inteiro não está sendo por meros crimes de guerra como a gente costuma sempre ver nesses jogos agora é simplesmente porque os russos estão sendo tratados como vilões, como se isso não tivesse rolado desde sempre galera, é bizarro, mas quem fala com vocês é o Leandro da Central e agora eu, Ad, vamos explicar pra vocês porque que os russos estão putos com o novo Call of Duty Modern Warfare porque que eles estão protestando contra o game, cara mano, é um dos motivos mais toscos e bizarros que eu já vi, ainda mais vindo dos russos, né se tem alguém que tem moral pra falar disso, com certeza não são os russos não, o que eu fico pensando é o seguinte, todo jogo que lança, você já percebeu que recentemente alguma parte, algum povo, algum grupo começa a hatear o game por causa de alguma coisa? sim sempre vai ter alguma coisa dentro do jogo que não vai agradar todo mundo que é uma coisa normal na vida, porque nada agrada todo mundo e com o COD eu já tinha certeza que não ia acontecer, tá ligado? e os russos estão dando notas baixas, estão hateando o jogo, estão reclamando e a gente vai mostrar pra vocês o porquê de qualquer maneira, antes da gente passar essas informações eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade galera, recentemente a gente teve o lançamento do COD Modern Warfare e cara, tava todo mundo esperando o que? Polêmicas, né? porque a franquia Modern Warfare, a trilogia original foi uma das mais polêmicas do mundo dos games de todos os tempos todo mundo se lembra da missão da bomba nuclear todo mundo se lembra do No Rush, do tiroteio que você vira um terrorista e tem que matar inocentes em um aeroporto na Rússia cara, as coisas que Modern Warfare mostrou naquela época foram muito pesadas e agora com esse reboot barra remake, né? que é o novo colapso de Modern Warfare de 2019 a Activision prometia trazer o mesmo efeito, né? as mesmas polêmicas e cara, não foi pra menos a gente trouxe inclusive ontem mesmo um vídeo aqui na Central que é o nosso veredito, a nossa análise do modo campanha super recomendo você assistir pra você saber a nossa perspectiva sobre a campanha do novo Call of Duty cara, naquele vídeo mesmo eu falei tem muita coisa pesada nesse novo jogo tem realmente cenas extremamente pesadas a gente tá falando de tortura a gente tá falando de assassinato a sangue frio a gente tá falando de criança sendo morta a gente tá falando de coisas muito pesadas e cara, como eu falei naquele vídeo coisas que acontecem na guerra porque é assim que funciona agora você não pode estar vendo isso mas lá na Iraque, lá na Síria lá na faixa de Gaza tá rolando exatamente isso que a gente vê no Modern Warfare então, apesar de tudo essa é a triste realidade de alguns locais do mundo e cara, essas polêmicas essas cenas pesadas que a gente vê em Modern Warfare claramente vão resultar em polêmicas claramente vão resultar em choro de jornalista choro de crítico que não gostou que achou pesado choro de grupos de mimimi alguém em algum lugar ia reclamar a gente já sabia disso mas cara, acho que ninguém esperava que os russos iam reclamar disso que é bizarro mas os russos os gamers russos estão protestando estão revoltados com Call of Duty só porque a campanha é de americanos contra russos tipo, você tem noção? tipo, somos os vilões desse jogo logo não gosto dele mano, que porra é essa, velho? que porra é essa? tipo, quantos jogos você não pega inimigos de qualquer tipo de nacionalidade? chinês japonês coreano cara um monte de jogos você tem uma perspectiva em que você é o bonzinho e o vilão pode ser qualquer um outro tipo, sei lá Wolfenstein o vilão o que? o nazista você acha que os alemães estão boicotando? não você pega jogo que, sei lá é da segunda guerra mundial tipo, Battlefield V agora que tá lançando a nova DLC vai ter americanos vs japonês você acha que o japonês vai boicotar o jogo? não é então agora por causa que Modern Warfare é uma campanha em que você é um americano ou um inglês e aí os vilões são os russos agora os caras estão boicotando e estão protestando, velho eu nunca vi uma coisa dessas ainda mais dos russos né? sim porra a gente espera tanto que os russos sejam aqueles caras lá parrudão, brutão que não estão nem aí pra ninguém e os caras estão chorando pra isso, velho nossa eu nunca esperava entrar no Metacritic e olhar, por exemplo eu esperava, por exemplo se fosse uma nota baixa de um jornalista falando ai meu Deus eu não consegui passar o jogo porque eu passei mal tava muito pesado eu esperava isso mas não rolou e o que rolou foi a galera dando nota baixa user scores né? tipo, lá a gente tem duas notas dos críticos e das pessoas que dão notas que jogam o game e vão lá por conta própria né? tem o cria uma conta no site qualquer um pode fazer isso e os russos tão tipo dando zero, 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 zero baixando a nota do jogo que tá chegando a três, velho e eu te pergunto você acha justo você reclamar sobre isso? e tipo, não é um ou dois a gente tá trazendo esse vídeo porque é tipo muita gente vocês marcaram a gente no Twitter falando disso eu falei pro Lion mano, como assim cara? os caras tão reclamando porque os caras são os vilões no jogo então se for assim todo jogo que tiver um vilão vamos pegar um exemplo aqui Lion a gente brinca aí ah, GTA 6 vai vir vai ter o Augustinho né? você vai ser o taxista lá e mano se o jogo for no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro só tiver favela e bandido a gente vai ficar ofendido porque a gente é o vilão do jogo meu Deus os brasileiros não vão jogar esse jogo porque só tem bandido vocês estão retratando algo que não somos pelo amor de Deus velho e mesmo e mesmo assim tipo, é um jogo de ficção velho muitas quantos jogos já teve russos aí lá tipo, como vilões a galera reclamava antes? pega a geração passada velho a galera do 360 PS3 mano, você que é gamer que jogou você sabe disso todo jogo de tiro temática militar era sempre assim você era um americano e você estava lutando contra os russos terroristas russos russos malvados cara, Battlefield 3 Battlefield Bad Company o... toda trilogia Call of Duty Modern Warfare mano, qualquer jogo militar mas alguém reclamava disso? é, era russos vilão e tipo, ninguém reclamava exato ninguém nunca reclamou disso tá ligado? o que que tá acontecendo com o mundo, velho que a galera reclama por umas coisas bestas quando é pra reclamar de uma coisa decente tipo uma microtransação uma empresa que tá abusando do consumidor com o jogo aí tá quieto tá ligado? mas pra reclamar que tão fazendo o povo deles de vilão num jogo fictício pelo amor de Deus, né gente? vamos parar com isso aí, né? o mundo tá ficando chato, velho na realidade tá todo mundo ficando frouxo vocês são frouxo vocês ficam doloridos mano, é que nem os fanboyzinhos de videogame que é sempre assim a galera da Central é legal eu gosto do canal da Central a Central fala a verdade do mundo dos games aí a gente vai lá e faz um vídeo criticando o joguinho que a pessoa gosta o que que a pessoa faz? automaticamente a gente vira um lixo Central, canal lixo só fala a mão das coisas mimimi tipo, mano você tem noção que a galera não gosta da gente porque a gente criticou o joguinho dela já vai até o recado aqui é bem interessante falar isso bom que tu citou lá que se você assiste a gente em algum momento se a gente falar mal de algum jogo que você gosta saiba que não é pessoal com você não é pessoal com o seu jogo a gente tem vários jogos aqui na Central que a gente critica algumas coisas do jogo e a gente gosta por exemplo Modern Warfare agora que lançou a gente criticou a exclusividade do Playstation do modo Spec Ops Survival a gente criticou os jornalistas a gente critica as lootboxes que eles queriam colocar no jogo a gente critica a empresa e mesmo assim a gente falou que a campanha é foda então você percebe que quando é bom a gente fala e quando é ruim a gente fala então tipo só porque a gente vai falar mal um dia de algum jogo que você gosta a gente não se torna automaticamente lixo a gente é coerente tá ligado a gente não passa pano pra ninguém é simples assim você não precisa ficar dolorido a mesma coisa vale pra esses russos os russos não tem mais o que fazer da vida deles os caras vão querer ficar criticando fazer um protestinho porque eles são os vilões do jogo pelo amor de Deus olha só você entra no Metacritic é o que você falou a nota dos críticos tá 86 a nota dos usuários tá 3.1 tá ligado as análises aqui de usuários tá aqui ó 900 análises negativas e aí você vai ver as análises cara é tudo nota zero com os textos russo tudo texto russo tudo texto russo aí tipo você vê aqui ó a Activision está tendo uma crise séria com o seu gênero tipo falando tipo mano o que tem a ver gêneros com isso olha o outro um lixo ideológico protagonistas que fazem escolhas morais e chamam os russos como animais que só querem matar crianças e assassinar os seus pais tipo mano o jogo não tá falando que todo russo é um lixo pelo contrário um dos personagens principais que são seus aliados é um russo tá ligado um dos protagonistas é um russo o que vocês estão chorando velho olha isso a Activision está reescrevendo e tentando justificar crimes de guerra americanos que ocorreram no Iraque ao tentar passar a rússia de culpada pelo ataque na rodovia da morte que ocorreu na vida real tipo mano vocês tem noção que os caras tão tão doloridos que tão tentando passar a imagem de que Activision está com está tentando reescrever a história e culpar os russos por um crime de guerra mano nem foi um crime de guerra o que aconteceu nem foi a rodovia da morte é uma missão no jogo em que você está perto de uma rodovia você tem que tentar se defender de ataques de terroristas e russos também e aí tipo mano eles estão falando não porque os americanos fizeram um crime de guerra mano é uma história de 1991 não tem nada a ver com russo tá ligado então assim o choro dos russos aqui que a gente está vendo é absurdo olha o termo que eles estão falando pare com essa estéria anti russo e com a sua russofobia 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 vocês estão de brincadeira com a buceta que eu não tenho mano para de ser frouxo para de ser frouxo não existe russofobia é que nem homofobia não existe homofobia porque o termo fobia é medo agora o que está acontecendo aqui nesse jogo não é uma russofobia tá ligado não existe esse termo o que existe aqui é o que é um modo campanha em que eles tinham que pegar alguém para ser o vilão pegar o russo por que porque os estados unidos estão em guerra fria com vocês desde 1970 80 porra porra desde que eu me conheço por gente todo jogo de tiro que tem americano como protagonista o vilão é quem é o russo por causa da guerra fria velho é óbvio mano hoje em dia se rolar uma guerra entre os estados unidos e os seus aliados e um outro país qual seria o país seria rússia ou china acabou velho é só isso que você vê battlefield 3 foi rússia como vilão battlefield 4 o vilão foi a china ou tu acha que a rússia vai se aliar aos estados unidos nunca mano pelo amor de deus tá ligado então assim não faz sentido russofobia porra você vai pegar quem para ser o vilão então o brasil a gente não tem nada para poder lutar com os americanos o cara vai vir aqui pegar o que o pau o brasil que não tem mais pelo amor de deus tá ligado é um choro absurdo então assim eu não consigo compreender porque você quer protestar alguma coisa você tem o total direito vai lá proteste proteste pelo que você acredita mas mano isso daqui é um protesto chulo o que eles estão acreditando é uma coisa tosca velho russofobia não eu nunca vou esquecer disso russofobia velho falar que isso daqui é propaganda ideológica mano é só um modo campanha eu não fui na última copa do mundo porque eu tenho russofobia ah não vocês estão vocês não tem mais o que fazer tanto é que estão protestando estão aí dando tudo zero pro jogo e mano os caras nem jogaram a campanha os caras nem jogaram porque você assiste aliás assiste não você joga o game você acompanha a campanha você vê que como eu falei alguns dos protagonistas principais são russos e cara o que eles tentam fazer é o que é evitar uma guerra com a rússia modern warfare é um jogo que trata de terroristas guerra no oriente médio e tentar evitar uma guerra com russos nas primeiras missões cara tem muitas falas do tipo se tiver soldado russo corre tá ligado é exatamente isso evita tiroteio com os russos tipo mano eu nem entendo é aquela coisa os verdadeiros vilões de modern warfare é a guerra em si o verdadeiro vilão é o terrorismo que acontece por causa da guerra não importa de quem for tá ligado é e aí os russos estão se dolorendo tá ligado estão tudo doloridos porque aí não tem missões em que você vê soldados russos matando crianças matando mulheres mas mano isso não acontece quando vocês estão em guerra isso não acontece porra quando tem guerra acontece isso velho e vocês sabem disso porra aí vai falar de russofobia ah pelo amor de deus velho pelo amor de deus vão querer pagar o que? de santinho? vão querer pagar a rússia de santinho? eu não a gente não tem o que falar aqui de política tá ligado? mas eles viram e falam ai a gente não invade um país desde 1900 e poucos que também é mentira 2014 eles invadiram a Ucrânia então até hoje em guerra com a Ucrânia tá ligado? então assim vai me dizer que o russo não é um povo que é da guerra é um povo agressivo em questão militar tá ligado? não tem como não falar velho os caras se envolvem em todo tipo de conflito é que nem os americanos então esse chororô que tá rolando pra mim é injustificável é tosco e na boa velho esse é um dos protestos mais chulos que eu já vi isso aqui é ridículo isso aqui é ridículo por parte deles na boa ao invés deles aproveitarem o game eles tão aí chorando então assim eu não tenho mais o que fazer eu só tenho a fazer uma coisa que é perguntar pra você que tá achando esse vídeo qual que é a sua opinião em relação a esse a essa russofobia desses protestos dos russos contra Call of Duty Modern Warfare você jogou a campanha? o que você achou da campanha? você acha que é realmente é preconceituosa russofóbica? deixa a sua opinião nos comentários eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse chororô dos russos beleza? não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais e aí e aí e aí e aí Vamos lá.